Muita gente me pergunta assim, Major, a formação que o oficial tem lá na SpaceX, na AMAN, e a formação que o sargento tem lá na ESA, é parecida com a que o soldado tem? Quais que são as diferenças? Muita gente pergunta assim, a mesma relação que o soldado tem, o cara tem também na SpaceX e na AMAN, eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre essa diferença de formações, da formação do soldado, que é formado para ser um executor perfeito, do oficial, que é formado para liderar e liderar ao longo da sua carreira grandes frações, e do sargento, que é formado ali para liderar também frações, só que num espectro menor, e também auxiliando principalmente a fração que é comandada por um oficial. Eu queria pedir para o senhor comentar um pouco essa diferença entre as formações. A primeira coisa que eu já quebro de cara é assim, o cara acha que formação é ralação, e não tem. O forjar, você forja em todos os sentidos, o soldado é forjado, e ele tem que ser forjado porque o metal, para ele virar um laço, ele tem que passar pela têmpera, entendeu? De ser forjado. E aquilo ali é o valor básico do nosso exército. Então, o soldado é forjado, o aluno da ESA é forjado, o aluno da SpaceX, cadete da mãe, ele é forjado. São potes diferentes, mas são forjados, entendeu? O soldado é forjado para ações imediatas, de executor perfeito, ele tem que aprender muito como executar e como obedecer. Ele tem que entender os dois princípios básicos do exército, hierarquia e disciplina, e ser o camarada que consegue vencer os desafios. Então, aquela autoconfiança, é isso que é gerado na formação do soldado. A formação é toda voltada para isso. A formação do sargento é voltada para você comandar pequenas frações, para você ser o elo fundamental entre o comando e o subordinado. Muitas vezes, quando você está no nível operacional, tático, que é o nível do sargento, que é o nível do tenente, do capitão, até às vezes do batalhão, do comandante de batalhão, às vezes ele está no nível tático, no operacional, que ele está lá na rua, está defendendo, entendeu? Ele está atacando. Isso é um nível tático. Esse nível tático tem as atribuições de cumprir a missão. E o sargento vai dar o quê? O ambiente para o tenente. O ambiente do soldado, como é que está a tropa, como é que é a gente... Essa é a primeira liderança, é a liderança de assim, liderança do olho por olho, é a liderança do comigo, entendeu? É muito difícil você falar bem assim para o capitão e falar assim, comigo, companhia. Calma aí, pô. Calma. O capitão está aqui, tem um tenente para ele liderar, então o capitão lidera quatro. O tenente lidera quatro sargentos, entendeu? O sargento lidera dois cabos e mais duas esquadras. Você está entendendo que, tipo assim, a hierarquia do exército é perfeita no quesito de formação, de quem comanda quem. Só que para você comandar, você tem que saber o ambiente. Para você saber o ambiente, para que, assim, está dando certo ou não está dando certo. Quem é que vai fazer isso? É o sargento. E o sargento, ele pega uma formação mais rápida, porque é uma formação mais prática. É uma formação que você não precisa tanto de embasamento teórico. Você precisa muito mais de praticidade, muito mais de lidar, muito mais de tato, muito mais de proximidade. A formação intelectual do tenente, do aspirante, já é uma formação que engloba até o camarada ser capitão. E no capitão, ele, às vezes, não precisa tanto da proximidade. A proximidade vai ser boa para a liderança. Mas ele precisa de mais o quê? Capacidade de enxergar o todo. Ter uma visão superior. Não é só eu ver aqui. Eu não posso pensar só, ah, minha companhia vai parar aqui. Mas o que vai acontecer depois? Quanto tempo que a gente tem de comida? Quanto tempo que a gente tem de água? Como que é o eixo logístico de manutenção? Como que a gente vai fazer com que essa tropa chegue munição para ela? Então, tem um cara que ele pensa em tudo. E que está mais à frente. É pensar, major... Vê se eu estou correto no que eu vou falar agora. É pensar além daquele momento. Exatamente. Mas muito além. Entendeu? O capitão mesmo... O capitão... O capitão, eu falo que ele é o elo... Claro que tem um elo de sargento, né? O comandante, mas o capitão que move o exército. Entendeu? Porque o exército, ele respira pelos capitães. Porque o capitão, ele está vendo as merdas que estão dando e que ele está alimentando o Estado Maior. E o Estado Maior está gerenciando as decisões do comandante, do general. Entendeu? E essas decisões bem tomadas influenciam a vida de todo mundo. Entendeu? Então... E aí, por isso que a formação é diferente. Mas não quer dizer que o cara seja melhor ou pior. É só a questão de aspectos teóricos e embasamento e tempo. E aí, a gente trabalha muito a questão do tempo. O tempo vai fazer com que a experiência entre e o camarada adquira. É assim, sabedoria. Eu falo assim para o Cacau. Cacau, meu irmão, eu me considerei um bom capitão depois do meu terceiro ano como capitão. Entendeu? Porque no primeiro ano, ainda me senti como um capitão próximo demais dos tenentes. Isso é bom. Mas eu era quase um captenente. Eu não pegava os tenentes na xinxa e eu, vamos corrigir prontos. No segundo ano, eu fui melhorando isso. E no terceiro ano, eu já era um capitão completo mesmo, porque eu já estava vendo as coisas que iriam acontecer na companhia. E do quarto ano para diante, o cara olhava para mim e eu já sabia o que estava acontecendo. Então, isso é o fator tempo. Não é fator que o major, o capitão, na verdade, que é bom para caralho. Não, isso não é tempo. E por isso que a gente passa oito anos como capitão, bicho. Entendeu? Amadurecimento normal que acontece. O que acontece é a mesma coisa do tenente no último ano. O cara, ele já vê, ele já sentiu, ele já... Ele sabe toda a coisa do tenente. Ele já está mais do que apto a ser capitão. Entendeu? E serve para tudo. Esse fator tempo serve para tudo, não é, major? Tudo. Experiência é tudo. Experiência é tudo. Tchau.